Me converti 15 dias depois, nessa igrejinha, aceitei Jesus como meu salvador, falei pra Jesus, entendi quem era Jesus e falei pra Jesus, a moral, sou um cara mentiroso, caloteiro, talarico, safado, sem vergonha, preguiçoso, saca, madrogado, bêbado, mas se o senhor é o Deus que cura, salva e liberta, ajuda eu aí porque não tem ponto de correr mais não. E aí foi aquela grande revolução, né, rei? O moleque sonhador das ruas de terra, virou um grande pregador do evangelho, as músicas que não virava, que não dava certo, hoje, pô, está aí com música de 40 e tantos milhões de acessos no YouTube, né, seis discos na rua, DVDs, e vou falar a real pra você, Deus me realizou tanto que eu deixei o rap em segundo plano, saca? Ano passado, Deus colocou no meu coração o projeto de abrir uma igreja, e Deus mandou cuidar de pessoas mais de perto, alcançar outros patamares no mundo espiritual, e eu vim, vim pra Neves, abri uma igreja, já conseguimos alcançar aqui através de projetos sociais mais de 600 famílias, e assim, tem sido bem essa saca, tipo, eu vivido a vontade de Deus, e é tão real que eu tenho vivido a vontade de Deus, que eu tenho passado por situações que jamais imaginavam passar, sabe? É notório a autoridade de Deus, a manifestação do poder de Deus, mediante a obediência, a retidão que a gente tem vivido aí, porque você está ligado, nosso sonho é rap, né? O nosso sonho sempre foi estourar, estourar mesmo, fazer o showzão, rodar o planeta, né? Época do mundo drogaiada, putaiada, marra, hoje sendo crente, arrebatar uma multidão, trazer pra Jesus a multidão, falar do amor de Cristo, mas às vezes os planos de Deus, eles são maiores espiritualmente, porém menores fisicamente. Às vezes os projetos de Deus, eles são pra realizar os sonhos de poucas pessoas, que transformarão muitas vidas, não emocionar muitas vidas, que atrasarão outras muitas vidas, saca? Eu vi um show do Jay-Z, onde ele falava que era melhor servir o Deus que ele servia, que era um Deus de já, era um Deus que mudava hoje, não um Deus dos cristãos, que enrola e demora anos pra realizar os sonhos das pessoas. E quando eu vi esse show, eu fiquei meio impactado, porque eu falei, mano, são milhares de pessoas que estão naquele show ali. Um cara da importância do Jay-Z tá falando pra adorar, servir ao Deus dele, que nós sabemos qual que é o Deus dele. Ele falou mal do nosso Deus, ele falou que o nosso Deus não era um Deus de já, era um Deus que demorava e quando respondia. E quando eu entendi essa visão, essa palavra dele, eu falei pra Deus que a gente tinha como alcançar pessoas reais. às vezes a gente passa por vários lugares, prega pra várias pessoas, ministra várias pessoas, mas eu duvido isso aí no outro. Às vezes ela emociona, às vezes ela aceita Jesus, mas quando você vem pra uma comunidade onde você cresceu, você deu trabalho, deu tiro nos outros, tomou tiro dos outros, roubou os outros, bateu nos outros, engravidou o filho dos outros, e você começa a ser honrado nessa quebrada como homem de Deus, você faz a diferença. o cara não, ele te viu hoje como homem de Deus. Vai dar dor no passado? Se ela começou a travar aí, será que é a bateria? É, então começou a dar uma, mas... Ah, é, agora sim. Continue, continue, meu irmão. Tá gravado ainda. Eu tenho vivido algo, uma experiência, ela é mais doida do que tá no mundo fazendo o evangelho. Cuidar de pessoas é muito difícil, tratar pessoas é muito difícil, saca? Mas são famílias que são restituídas, são famílias da droga, depois de 15, 20 anos usando droga, são mulheres, caras associadas à prostituição, que hoje viram mulher de Deus dentro da igreja, é um monte, eu não tava rebolando ali, fumando, e hoje tá na igreja, social, chorando por almas, então eu consegui ver algumas de pessoas mudar, essa mudança dessas pessoas, hoje são discípulos do nosso ministério, então eu sempre falo que Jesus não perde. Às vezes nós não entendemos o projeto de Deus, né? Eu tava morando em São Paulo, tava bem, realmente tinha no coração a vontade de ir embora pros Estados Unidos, trabalhar com o carro lá, e fazer rap, e viver, viver o sonho de todo rapper, pisar em Los Angeles, andar no Broncos, esses bagulhos, saca? Porém Deus falou, você vai voltar é pra Neves, lá pras ruas de terra, e é lá que você vai passar o resto da sua vida, e eu falei, funciona o debate, porque Deus sabe de todas as coisas, mas eu tenho gratidão, Deus tem me honrado nesse lugar, é, vamos falar assim que o mundo tá em crise, tá ligado, mas eu tô em Cristo, o ano mais difícil pro Brasil, o ano mais difícil, foi o ano da crise, o ano da pandemia, tá ligado, o ano tipo que eu quase morri por causa do Covid, o bagulho, o ano mais louco da história da humanidade, foi o ano que eu mais cresci, foi o ano que eu mais conquistei, foi o ano que Deus mais me honrou, e eu olho pra direita e pra esquerda, eu falo, se eu tivesse morando em São Paulo, eu não tinha comprado apartamento, se eu tivesse morando em São Paulo, talvez pros Estados Unidos eu não tinha comprado uma motoca, comprado um carro, eu tava vivendo os meus sonhos, o mais louco de tudo, o ano que eu menos trabalhei, o ano que eu menos viajei, o ano que eu menos respondi a agenda, o ano que eu menos gravei, foi o ano que Deus mais me honrou, é uma matemática que a gente não consegue entender racionalmente, a não ser, obedece a Cristo, segue os planos, que Deus sabe o que faz, que Deus não perde nunca, perde o controle da nave, tá ligado?